Olá meu amigo, tudo bem? Você tá vendo aí, né? Você tá gostando? Como é que você monitora a tua DSLR por meio do smartphone Android como eu tô fazendo aqui? Utilizando um cabo de dados da tua câmera, um outro aparelhinho e um aplicativo gratuito. Me acompanha aí que vou te dar todas as informações. Então moçada, fazendo um parênteses aqui no vídeo, deixa eu trazer uma informação pra você que produz vídeo. Não é fácil, meu amigo. Não é fácil. Eu acho que já fiz essa abertura aqui, acho que umas 10 ou 12 vezes. Muitos problemas. Eu preciso mostrar a minha DSLR e o meu smartphone aqui. E eu tô utilizando aí uma câmera que eu considero uma câmera boa, a Logitech C920, que é a câmera que eu tô utilizando agora pra gravar. Cara, se não imagina a quantidade de problemas que eu tive. O software da Logitech não funcionou, tava dando uns lags malucos, travando as imagens. Talvez você tenha percebido aí dentro do... vai perceber dentro do vídeo. Cara, não é fácil. Então, todo mundo que vê aí o videozinho, lá dá o clique e lá ainda, muitas vezes, algumas pessoas muito haters aí, haters, né? Cara, você não sabe qual é a dificuldade de você produzir vídeos. Então, eu trago uma referência aí, um desabafo, uma orientação, pra te estimular, pra te motivar, que eu sei que você sofre também como eu sofro aqui. E a referência é essa. Não é fácil. Um abraço. Segue aí. Então, bom pessoal, pra fazer o live view aqui, pra fazer o celular como monitoração da câmera, da DSLR, o que que nós vamos precisar? O princípio é a câmera e o celular e o cabinho aqui de dados. Então, esse cabinho de dados que veio junto com a tua câmera aí, você deve ter ele aí nas tuas coisas, então você vai utilizá-lo. Outra coisa aqui na ponta aqui também, você vai ter que, logicamente, colocar o OTG, né, meu amigo? Senão, você não vai conseguir colocar aqui dentro do teu smartphone. Então, aqui tem um cabinho OTG, que eu já falei pra você no outro vídeo lá, eu acho ele meio desajeitado, mas se você não encontrar esse pequeno, vai esse grande aqui também, que funciona do mesmo jeito. Então, aqui nós temos o cabinho, vou já deixar plugado aqui na câmera, na saída, você tá vendo aí, a saída mini USB, não tem muito erro, pensar nisso, e vou deixar o cabinho aqui. O que nós precisamos fazer agora pra fazer a conexão da câmera com o smartphone? Nós vamos aqui na Play Store e vamos baixar o iOS Remote, e aqui eu vou dar uma corrida, e você vai pegar aí o aplicativo chamado Titter Monkey, é um macaquinho aqui, esse é Titter Monkey. Não se preocupe, eu deixo aí na descrição, é pra você achar facilzinho, direto lá pra Play Store. Então, aqui você vai fazer o que? Você vai instalar esse aplicativo. Vou instalar aqui, você instala aí. Ok, meu amigo, aqui já tá instalado o meu Titter Monkey, aí você vai instalar também. Vamos abrir aqui pra ver as opções. Na verdade, quando a primeira, a primeira abertura que a gente vai fazer aqui, ele vai dizer assim, escolha a câmera compatível, né? Câmera compatibility aí, né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem pra Canon e tem pra Nikon também. Então, como a nossa referência aqui mais é a linha Canon, eu vou abrir, vou dar uma passada aqui pelas câmeras da linha Canon, né? Então, você clicou aqui nessa coisinha, você vai ter aí, desde a T3, T5, as Marks, Mark 1, a 5D, 60D, a T5i, tem um monte de câmeras aqui, inclusive algumas mirrorless. No caso, você vai escolher a tua câmera aí, no meu caso aqui é a 600D, é a T3i, que funciona bem legal aqui, que consegui fazer funcionar. Então, selecionei a câmera, vou dar um close. Minha câmera aqui já tá ligada, então o que eu vou fazer? Eu vou espetar aqui o meu cabo de dados, aqui no meu smartphone. A partir do momento que eu coloco o cabo de dados, ele vai aparecer isso aí, ó. Escolha um Apple pra ler o USB, que no caso o USB tá vindo lá da minha câmera T3i. E logicamente, eu já te ensinei lá no outro vídeo, ou lá no outro vídeo, eu colocava a galeria pra puxar fotos lá direto da câmera, da T3i, direto aqui pro meu smartphone. Vou selecionar o Tether Monkey aí, que você tá vendo. E vou colocar desta vez. É isso que aparece aqui no meu smartphone. E daí eu dou aqui no... Você tá vendo aí, ó. Eu vou dar o Live View. Beleza, hein? Olha aí, ó. Então, Live View. Aqui eu tenho a câmera. Deixa eu colocar a mãozão aqui na frente da minha câmera aqui, ó. Você tá vendo aí. Tá desfocado, lógico, né? Porque tá muito próximo aqui. Vou dar uma focadinha aqui, ó. Então aí eu tô fazendo o Live View da minha câmera, como você viu aí no início do vídeo. Bom, moçada. Então você tá vendo aí, né? Então você conseguiu fazer a monitoração. Só alertando já de início aqui, moçada. Antes de a gente continuar. Alguns celulares não vão conseguir fazer essa monitoração. Aí a questão do fabricante, do sincronismo da câmera com o celular, aí o Android puro, o Android modificado, já não sei muito pra onde que vai isso. Mas eu só posso te dizer que alguns celulares você não vai conseguir fazer a monitoração. Infelizmente, não fique triste, mas é assim mesmo. Então eu já tô te dando a letra aí antecipada do processo pra você depois não ficar, pô, cara, mas você me deu uma furada aí, eu não consegui, blá, 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 blá. E além desse Twitter Monkey aqui, tem outros aplicativos que vale a pena você dar uma olhada também, que fazem algumas coisas parecidas, alguns pagos. Já vi também gente que pagou o aplicativo, tentou fazer na câmera e não conseguiu fazer o live view. Então por isso que eu tô recomendando pra você aqui fazer, não pagar nada, usar o aplicativo, usar a monitoração, e depois lá na frente, se for conveniente, se você achar por bem, você faz aí os passos seguintes. Tá, moçada? Vamos seguir. Essa parte que você tá vendo aqui, essa parte da esquerda, é tudo free, ó. Então o que você vê no free aqui? Você vê, você consegue fazer a monitoração da câmera, no caso aqui ela tá na posição, lá na câmera ela tá na posição M, de fotografia, mas se eu quiser mudar aqui pra, pra vídeo, ou pra outros modos de fotografia, ele vai apresentando aqui também os exífes, alguns exífes, vai apresentando aqui, pra você ver. Só monitorar. Aqui você não consegue mexer no exífes aqui, e mexer lá na câmera. Esqueça disso, meu amigo. Aqui é um monitor, a monitoração. Mais uma coisa interessante aí, que eu quero mostrar pra você, é essa teclinha aqui, ó. Tá vendo essa teclinha aqui, ó? Quando eu clico, ela tira uma foto. E lógico, apresenta a foto aqui. Aqui a foto tá lá dentro da câmera, não tem nada dentro aqui do celular. Aqui só funciona como um remote, um remoto aqui, pra você ver. Aí pra tirar outra foto, você dá um continue aqui, lógico que a foto tá na mesma posição, tirou outra foto. Gostou, né? Isso aqui é legal pra você vai fazer, por exemplo, uma fotografia, usando tripé, e não quer mexer ali no disparador, pra não tremer a câmera, usa o remoto aqui do Titter Monkey. Titter Monkey. Opa! Logicamente explicando pra você também aqui, em algumas câmeras, e em alguns celulares, vai ter as extras aqui, só que essa aqui é a parte paga. Eu achei só a função do Live View aqui, e o remoto já vale a gratuidade. O aplicativo é muito legal, muito bom. E uma última funcionalidade, que eu gostaria de passar aqui pra você no aplicativo, você vai descer aqui, ó. E você, ó, você vai descer aqui, tem o Time Lapse. Time Lapse também é bem facinho, você clica ali no... Na... Você clica no Time Lapse, e aqui você pode escolher aqui um tempo, pra fazer as tuas fotografias de Time Lapse. Aí dá o Set Time, apertou o Set Time aqui, e dá o Start. Ela tira a foto, coloquei 5 segundos ali, 5 segundos depois tira a outra foto, e assim ela vai indefinidamente fazendo as fotografias aí, do teu Time Lapse. Pra parar o Time Lapse, você vem aqui no Stop, ou você dá uma... Você coloca um limite de duração aqui do teu... Do teu Time Lapse. Dizendo pra você aqui, a minha T3i, com o meu Moto X Play, com o Marshmallow 6.01, funcionou, fungou, muito legal. Moçada, obrigado por você estar assistindo aí ao meu vídeo, obrigado por compartilhar, e dar um like se você gostar. Deixa nos comentários, se você quer alguma informação a mais, que eu souber aí, e eu tenho prazer em responder, se eu souber o que você está me perguntando. Obrigado, meu amigo. Até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí